As mágoas são barreiras que só o amor destrói Te rebaixarão e eu sei que isso dói Mas eu acredito em ti, você pode ser um herói Protejo todos no perigo, é desse jeito que eu vivo Derrubo qualquer inimigo que estiver no meu caminho Defendo os meus amigos, por eles sou imbatível Mesmo que eu tenha medo, ainda vou manter o meu sorriso Não deixe de crer, por sempre existir alguém que vai lutar por ti Agora está tudo bem, sabe o porquê? Você sabe o porquê? Porque eu estou aqui Sete minutos Sidney Scassio nos beats Com sorriso vou vencer Todo mal, isso me vem merecer O ano foral, se for pra te salvar, não vou voltar atrás O herói número um, almaite, pulo da paz Eu sei que você sabe como é Acreditar no sonho desde que era criança Que eu perca tudo, mas não perca a fé De que mesmo longe o topo se alcança Quantos que eu já vi Conseguindo aquilo que eu quis A diferença deles pra mim Eles sempre desistem Eu não tenho limite Não sei porquê insistem Nem tenta me parar Todos que disseram não São só vozes na multidão São só vozes na multidão Que estão ao redor de mim A maioria me disse Quem você Acha que eu vou ouvir Com sorriso vou vencer Do outro mal, isso me vem merecer O ano foral, se for pra te salvar, não vou voltar atrás O herói número um, almaite, pulo da paz Com sorriso vou vencer Do outro mal, isso me vem merecer O ano foral, se for pra te salvar, não vou voltar atrás O herói número um, almaite, pulo da paz O herói número um, almaite, pulo da paz Sabe, muitos me conhecem Muitos já me viram lutar Mas ninguém viu o que eu vi O que eu passei E a minha independência E autoconfiança Consequência de uma história Amarga quando criança Não sabem o que passei Pessoas ficaram para trás Hoje me tornei um sensei Que pra mim eram meus pais Embora você não aceite As coisas são assim Treinei pesado Com seis anos Já era um juni Sempre fui gênio da vila Sempre meu time Vencia Carrego pra minha vida Minato, obito e ri Tenho saudade do meu pai Um herói O que o passado tira de mim O presente constrói Hoje me vejo igual meu pai Um herói Me acho fraco E no fim a compaixão Só me destrói Mesmo assim Eu morreria Pra defender a vila Quebraria regras Pelos meus amigos E quem não faria Nunca foi um ninja Pro resto da vida É visto como lixo O mestre assassino da Ambu Aquele que copia os mil jutsus Pela vila Eu morri O sexto Okagi Vendário Shinobi Kagashi Eu ensinei Mas aprendi com os meus alunos Sempre lutei com sabedoria Tipo Naruto Cabelo rosa Me ensinou Que é defender Sasuke Te entendo As mágoas Me fizeram crescer Dois ninjas morreram Quando meu pai morreu Dois ninjas se foram Quando o bito morreu Não preciso lavar Mas minhas mãos Eu perdoei Pro perdoado E o culpado Não fui eu A rim morreu Konoha deu Uma família Mais que um time E eu posso chamar de meu E ele cresceu Desenvolveu A força do time set Que pode ferir Até um Deus Mesmo assim Eu morreria Pra defender a vila Quebraria regras Pelos meus amigos E quem não faria Nunca foi um ninja Pro resto da vida Visto como isso O mestre assassino Da hambú Aquele que copia Os mil juntos Pela vila Eu morri O sexto Okagi Vendário Shinobi Kagashi Ataqui O mestre assassino Da hambú Aquele que copia Os mil juntos Pela vila Eu morri O sexto Okagi Vendário Shinobi Kagashi Ataqui Pela vila Vou me apedrindo com a vida, sentindo dor. Me chamo de fraco, mas eu sou Kakashi. O ninja, copia, estou acorreitado ao passado. Hoje, o sexto Hokage. Lembre-se desse nome, Kakashi. Ataque, viver me apedrindo com a vida, sentindo dor. Me chamo de fraco, mas eu sou Kakashi. O ninja, copia, estou acorreitado ao passado. Hoje, o sexto Hokage. Antes, você entrava numa empresa e já escolhiam por você um banco para receber seu salário. E se você quisesse mudar de banco, era a maior burocracia. Agora, no Banco Original, você resolve a portabilidade do seu salário de um jeito 100% digital. Você abre a sua conta e com um clique no sininho. Eu cresci como um prodígio do clã Rutiha O melhor entre os melhores na Vila da Folha Por ter crescido na guerra, criei fortes ideais Eu vi que uma revolução se iniciaria E eu sei bem o quanto a guerra machuca pessoas Quanto sangue vamos derramar Até finalmente alcançar a paz O meu clã queria uma rebelião E meus pais sabiam que eu tinha uma missão É que pra poder vermos a luz Antes temos que estar no meio das trevas Minha missão era assassinar meu clã Pra impedir o começo de uma nova guerra Eu aceitei Mas com uma condição Eu não tirarei A vida do meu irmão Ele poderá crescer Customize seu campeão Se essas que puder viver Os UTIHRAS da morte conhecerão Numa noite escura Matei as famílias do meu clã Uma por uma Corpo já sem vida Estirados pela rua Ninja traidor Iluminado pela lua Eu tirei a vida dos meus pais Esse sempre será o maior trauma Eles dizerem que entendiam meus motivos Não impede o que caísse em minhas lágrimas Meu irmão nunca acreditará Se você é um desistir Se você é um desistir Para mim Sinto essa dor Que causei no meu passado Não tenho amor Me tornei um renegado Para teu perdão, Sasuke Acho que já é muito tarde Para mim Eu sei quando meus inimigos Deve ser lidados E hoje restou nós dois Uma nova família Uma nova esperança A Yanguera acredita em você Tanto que você pode parcelar Até 70% do seu curso Depois de formado e sem juros Inscreva-se pelo site ayanguera.com I was born a warrior You want to test me? Pelos meus, pela fé Vou defender Ficarei do seu lado Até depois do fim Ficarei do seu lado Eu vou te ver 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 Eu não me chamo King, Harley, Queen Será que o mundo tem espaço pra mim Cercado por atos ruins O que a memória são Tá tudo guardado no coração Apenas vagando pela floresta Querendo todos em minha proteção Quanto tempo mais não acreditaram em mim Vaguei por anos com esse sentimento ruim Não queria ter perdido alguém Hoje eu luto pra que meu reino se sinta bem Pois então, hoje eu vou Pelos meus, pela fé Vou defender Ficarei do seu lado Até depois do fim Rei das fadas e a paz Eu vou trazer Esqueça o passado Eu vou ser lembrado Ou eu não me chamo King, Harley, Queen Já foram mil e trezentos anos Ainda me chamam de criança Sinto que eu tô carregando Algo difícil de carregar Tenho responsabilidade De ser visto como rei Vou agir como um herói de verdade Então o dono defenderei Poder que incendeia Meu tesouro Vou liberar Pra árvore sagrado Melhor eu fiz A magia que ajuda a proteger quem ama É da árvore sagrada que fiz minha raiz Tenho força pra bater nos inimigos Velocidade pra trás É meu time junto comigo Agilidade pra cada desafio Eu sou King, Harley, Queen E no fim eu morreria pelos meus amigos Com olhos fechados, continuarem lutando Daiane é inútil se eu não te disser O que eu sinto No meio da guerra só quero dizer Que eu te amo Quando falo que tá sempre Boitado seu lado Eu não minto Pecado capital Urso da preguiça O rei que nunca abandonará vocês de novo E pelas escolhas da minha vida Peço desculpa pra Daiane Pro reino e pro meu povo É leme, é flor como um girassol Transformo em pedra quem te fizer mal Seus olhos brilhavam mais que o sol Quem mexer comigo verá que a ser bom Pelos meus, pela fé, vou defender Ficarei do seu lado até depois do fim Vem das fadas e a paz eu vou trazer Esqueça o passado Eu vou ser lembrado Ou eu não me enxergo